Por que o computador quântico, não sei se é com ele ou com vocês, ele pode ser tão mais foda do que o que a gente tem agora? Assim, eu não vou conseguir te explicar a parte técnica por trás na parte da profundeza. Eu recomendo daí procurar pessoas que trabalhem com isso. Mas um dos principais fatores, em todos os lugares que eu leio sobre, é que a maior parte da computação tradicional usa algoritmos que funcionam serializados, de maneira em série. Então, eu faço esse passo, agora eu vou fazer esse passo, agora eu vou fazer esse passo, agora eu vou fazer esse passo. Um depois do outro. Com computação quântica, a gente poderia fazer coisas ao mesmo tempo. Tipo, tentar trabalhar dois passos ao mesmo tempo, ou duas possibilidades ao mesmo tempo, usando superposição, se apropriando de todos os fenômenos quânticos possíveis. O que eu tenho a adicionar também aqui, que é uma coisa boa de lembrar sobre o computador do quântico, é que um computador normal, ele tem duas peças de processamento. Ele tem um processamento geral, que faz as contas, quase tudo que precisa ser feito, é feito lá. E o processamento gráfico, a placa gráfica, quem é gamer sabe que você precisa de uma placa gráfica boa. Que é uma peça especializada, e que só faz conta, que é ou processar imagem, ou contas que são equivalentes a processar imagem, matematicamente falando. O computador quântico é da mesma forma. Existe uma série de processos, alguns tipos específicos de conta, que o computador quântico é imensamente melhor em fazer. E algumas dessas contas que o computador quântico faz muito melhor que os outros computadores, são extremamente importantes. Um exemplo é a simulação de moléculas, que é usada em farmácia, ciência de material, que a gente acabou de citar, não. Vela solar é um problema de ciência de material, supercondutora é um problema de ciência de material, várias inovações vêm da ciência de material. Um supercomputador é muito melhor em simular materiais do que um computador normal, porque o material é fundamentalmente quântico. Então, se você vai simular um material no computador normal, você precisa programar toda a complicada matemática quântica junto. Mas o computador quântico automaticamente é quântico, você não precisa adicionar a parte quântica nele. Então, ele é muito mais eficiente em simular material. E a razão disso é que algum cara muito esperto montou um algoritmo que resolve fatorar números. Por exemplo, 9 é 3 vezes 3, 17 não tem como fatorar. Se você faz isso num número grande o suficiente, computadores tradicionais têm dificuldade em desfazer a multiplicação. Então, você fala, ah, quais são os dois números que multiplicados dão um cilhão e tantos mil? Até um computador tem dificuldade em responder essa pergunta. E os computadores quânticos conseguem fazer isso melhor. E essa lógica de esse processo que é fácil de fazer, multiplicar número é fácil. O mais difícil de desfazer, que é achar quais dois números multiplicados dão um terceiro, é algo que é a base da criptografia, que é a segurança de banco, segurança de um monte de coisa. Então, tem todo esse lado da preocupação de que acesso a computadores quânticos vão tornar certos métodos de proteção de dados ligeiramente obsoletos. Pô, vai cair pra caramba um monte de banco e tudo mais. É, eu acho que não vai ser algo tão imediato, mas é algo que é uma preocupação ativa de certas indústrias, né? Mas o que a gente tem hoje, de real, sobre computador? Tem alguma foto de computador quântico aí? Porque eu já vi umas fotos. Aquilo é só protótipo ou já estão em uso? Eles são muito bonitos. Aquilo é só em uso. É, tudo dourado, né? Mas a gente tem muita dificuldade ainda em fazer toda a interface, de fazer eles fazendo exatamente o que a gente quer e tirar informações úteis. É muito elaborado, justamente que, como ele falou, computadores quânticos são muito sensíveis a qualquer coisinha. Então, se você expõe eles a muito calor, muita luz... Olha que lindo! Eles param de funcionar. E daí você tem um tempo muito pequeno pra fazer as contas. Entendi. Então, de novo, é um problema muito mais de engenharia, de como você realmente conecta os parafusos metafóricos aqui pra extrair informação útil daquilo. Entendi. E quando que a inteligência artificial vai dominar tudo? Só uma coisa, antes disso, o John Lennon perguntou aqui se esses problemas... O John Lennon tá morto, cara. É, mas ele perguntou aqui pra gente se esses problemas não seriam resolvidos colocando mais RGB no computador, porque a gente sabe que é RGB, dá uma melhorada no... É, falta muita luz piscando nesse computador aí mesmo. E claramente ele não tem o mousepad gamer. Não tem o mousepad gamer, não tem o mousepad gamer. Ou seja, vai ficar com o KD negativo no CS. Falta aí um teclado mecânico. É, eu não tô ouvindo o tec, 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 tec das telas. Ele parece bem mecânico, eu vou ser sincero. Isso ele parece. É, com esses fios, né? Parece aquelas... O computador quântico a gente não consegue ver, né? Esse é todo o aparelho pra resfriar e isolar... Ah, é? Porque a parte quântica deve ser um... Nesse caso acho que é supercondutores que é usado nesse aí, né? Mas enfim, é algum sistema quântico muito pequeno. E daí isso é tudo pra tentar controlar de forma muito precisa e muito sutil. E meio que massagear as coisas pra fazer as contas que você quer. E daí isso é tudo pra fazer as contas que você quer.